Tens, contudo, em Sardes, umas pessoas. Ao anjo, ao mensageiro da comunidade em Sardes. Sardes é uma cidade, pra quem não sabe. Mensageiro, comunidade. Comunidade estava onde? Na cidade. Espalhados. E dentro desta cidade havia um povo que não tinha se contaminado. Aí o machi diz assim. Tens em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras. E andarão de branco junto comigo porque são dignas. Dignas, segura isso aqui. Quando alguém falar pra você que você não precisa ter obra pra ser salvo. Desmascara ele. Porque nós vemos uma comunidade em Sardes. E poucas pessoas desta comunidade são dignas. E sabe por quê? Porque não contaminaram as vestes. Então quando alguém falar que vai se aceitar Jesus e fazer parte de algum grupo. Dá esse texto pra ele. E diz assim. Em Sardes tinha uma comunidade. Mas Cristo falou poucos eram dignos. E poucos foram salvos. Em Sardes. Porque as vestes da maioria estavam sujas. E poucos receberam a vitória e a vida eterna. E Cristo tá falando. Que poucos em Sardes eram dignos de andar com ele de branco. Por quê? Por que não sujaram suas vestes? Isso é o quê? Isso é obra. A lei anda junto com a graça. Significa que Deus te limpa, te perdoa, te purifica e agora diz. Toma teu rumo, toma tua cruz e segue-me. Não existe moleza, não. É pagar o preço. Então a palavra da vida eterna tá na boca do Messias. Tá nos seus ensinos. E ele disse. Não é o que me chama Senhor, Senhor. Que entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu pai. Vontade do meu pai. Condição. Ou faz a vontade de Deus ou vai pro inferno. É isso que Cristo disse. Para de ser religioso em volta de uma religião. E achando que aceitou Jesus, você tá salvo. O próprio Cristo te desmascara e diz. Não. Vai ser salvo quem faz a vontade do meu pai. Isso é obra. Isso é ação. Quem tá em Cristo, nova criatura é. Isso é o quê? Nova criatura é o quê? Nascer de novo. É mudança. Mudança de vida. Porque Cristo, quando entra na tua vida, de fato, autenticamente falando, você muda. Quem tá em Cristo, nova criatura é. Por isso Cristo veio desfazer as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? Pecado. Se Cristo entrou na tua vida, logicamente, automaticamente, você tem uma mudança de vida. Cristo tá falando, olha, em Sard, cidade, tem poucas pessoas, poucas, do grupo, que são dignas e vão andar comigo, de branco. Porque não contaminaram suas vestes. Não contaminaram. Ficaram na posição que Deus determina. Esses poucos aqui, são aqueles que continuaram fazendo ação social, continuaram honrando o pai e mãe. Não se envolveram com futebol, com ídolo. Não praticam mácula no casamento. Relação sexual pura. Não segue a cultura de creópata. Anda como Deus quer. Talvez muitos de vocês, não tô nem aí pro que eu tô falando, tem muita gente que vai virar o nariz. E eu com isso? Eu só quero dizer que em Sardes, tinha poucos dignos. Mas sabe por que eles eram dignos? Porque eles não deixaram se contaminar. O que é que você come? O que é que você veste? O que é que você assiste? Como que você vive? Isso é tua veste. Obrigado. Obrigado. Obrigado.